Aqui de volta, como eu já tinha relatado para vocês, meu celular tem uma capacidade de memória muito baixa e até o momento eu não consegui comprar outro cartão de memória, então o vídeo fica cortando. Esse é um dos motivos de eu não conseguir fazer vídeos mais longos. Mas retomando aqui, os ninhos já secaram, então o álcool que eu passei com a escovinha já removeu um pouco mais de sujeira que estava encrostada aqui dentro do sisal, das fibras do sisal, já tirou um pouco. O cheiro dele completamente já foi eliminado, porque está um dia quente, então todo o álcool que tinha no ninho já foi eliminado. Então agora eu vou usar o barbante para poder fazer as tirinhas para colocar dentro do ninho. No caso, para saber a medida, eu enrolo na mão assim. Não sei se dá para vocês verem, calma aí. Aqui ó, eu enrolo na mão e aí eu corto aqui em cima e aqui embaixo. E aí dá mais ou menos a medida que eu uso para poder desfiar. Eu vou fazer esse corte aqui do barbante, eu vou desfiar, em seguida eu mostro para vocês como eu acomodo aqui dentro do ninho. Aqui eu já fiz o corte do barbante, tá? Vai ficar mais ou menos nessa medida aqui ó. E agora eu vou desfiar. Vocês podem ver que parece pouco, mas como cada fio de barbante tem em torno de seis filetes menores, então vai praticamente sextuplicar a quantidade que tem aqui na minha mão. Eu vou desfiar e já mostro para vocês como é que fica. Ah, e outra coisa, enquanto eu estava aqui fazendo o vídeo dos ninhos, o casal aqui fera e tigresa acabaram de acasalar. Infelizmente eu não pude filmar para vocês, mas o macho fera acabou de acasalar com a fêmea tigresa. Então em breve já vai ter ovo aí deles, tá? O mandarim é um pássaro que ele procria o ano inteiro, então qualquer brecha aí eles já iniciam. Aqui ó, está o Goku já tentando conquistar a Bela para poder acasalar também. Eu vou desfiar o barbante e já volto aqui com vocês. Acabei de desfiar o barbante, olha a quantidade que ficou. Na verdade é só retificando, cada fio de barbante era composto por quatro barbantes menores. Então ele quadruplicou a quantidade, tá? Você pode ver que tem bastante. Agora eu coloco nos ninhos. No caso eu não coloco arrumadinho não, coloco de forma aleatória, tá? Porque os pássaros eles ainda vão mexer, eles vão ajustar conforme a necessidade deles. Então eu faço assim ó, eu jogo mesmo de qualquer jeito, só deixo meio bagunçado assim, atravessado. Porque eles vão arrumar conforme a necessidade deles, tá? Eu não coloco toda a quantidade de barbante de uma vez só. Então agora vocês podem ver que eu dividi. Eu coloquei um pouco aqui no ninho da esquerda e um pouquinho no ninho da direita. E aí na próxima vez que eu for limpar a gaiola, eu coloco mais um pouco. Que é pra eles irem ajustando. Porque se eu encher, eles vão remover todo esse barbante de uma vez só. Esse barbante vai acabar no fundo da gaiola, eles vão defecar em cima. E depois eles voltam a colocar esse barbante sujo no ninho. E essa não é a intenção. A intenção é manter um lugar limpo e organizado porque eles comecem a postura. É isso aí galera. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Deixe aí nos comentários suas dúvidas, críticas e sugestões. Eu tenho o maior prazer em responder a todos. Respondo a todos o mais rápido que eu posso, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E venha fazer parte da família Mandarim Mania. Um forte abraço a todos e tchau, tchau. Tchau.